É de beautiful tonight Hoje mais uma dica de sniper aí, mano, depois de muitos pedidos mesmo, estamos trazendo mais um episódio de dicas de sniper aí E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o switch, mano, como trocar de arma, como trocar, fazer o famoso QQ, tá ligado? O QQ que a galera faz com o chute da víboras, velho Isso é o que tá sendo falado hoje no Crossfire, tem muita gente perguntando como que faz, muita gente não sabe, tá ligado? Eu acho que pouca gente sabe porque esse é meio que novo, tá ligado? Mas enfim, vamos lá, eu vou ensinar aqui a vocês hoje como que faz Cara, de fundo aí eu joguei uma gameplay que eu peguei aí no mapa Grécia, um free for all aí, 12 minutos só de sniper Já pra demonstrar a vocês como que usa essa técnica, tá ligado? Esse switch com o chute da víboras Mano, deu pra fazer um fragzinho massa, eu bati meu recorde aí, muita gente me perguntava qual era meu recorde Cara, meu recorde era 148 kills, foi no modo HS aí E cara, nesse vídeo eu bati meu recorde, então confere até o final Mas eu quero pedir desculpa aí as pinadas, porque mano, eu tava aprendendo, tá ligado? Essa técnica aí do chute, então eu tava pinando muito, tá ligado? Tava errando os tiros besta, mas enfim, vamos lá Rapaziada, vou tentar ensinar aqui pra vocês, mano Vou tentar ser o mais breve e rápido possível, não vou enrolar muito Ó, tô trazendo a facecam, agora dessa vez é do meu teclado Pra vocês terem uma noção maior, tá ligado? De como é que funciona o negócio Ó, enfim, vamos lá Geralmente quando você vai jogar de sniper, você troca de arma fazendo o famoso QQ, tá ligado? Pra o switch da arma Você dá o QS, Q, mais Q E mano, você tem uma troca de arma, vamos dizer, meio que rápida Tá ligado? E essa troca, o ping interfere muito Então cara, pra você fazer a troca do chute, que é essa Que é muito, tipo, muito mais rápida mesmo, tá ligado? Nem se compara A gente vai fazer basicamente uma coisa, eu vou ensinar aqui a vocês Vocês podem ver que se você der o QS E apertar só o E do chute Ele não vai Ele vai, mas só que ele demora, tá ligado? Ele ainda tem que esperar a bala engatilhar, não fica tipo assim Ó como é, ó, só, você só apertando o E, ó Tá vendo, mano? Ele fica muito lerdo E como é que você vai fazer pra fazer assim, ó Bem rapidão Você é simples, cara Você vai apertar duas teclas Você vai dar o QS Apertar R E depois apertar o E É como se você fosse dar um reload E você cancela o reload com o E Então vai ser basicamente assim, ó Você dá o QS, aperta R e depois E Dá o QS, aperta R e depois E Quando você for fazendo rápido Você não vai ver nem ela dando um reload Tipo assim, ó Tá vendo, mano? Fica muito rápido Você nem vai ver ela dando um reload Vocês podem ver que na gameplay Eu, tipo, eu faço isso e pulo Cara, é simples Se você quiser pular Você vai apertar Dá o QS Aperta R E no final de tudo você aperta espaço Pra pular, vai ficar assim, ó Agora, mano Esse jeito você tem que esperar Se você quiser que a bala vá mesmo onde você tá mirando Você tem que esperar quando ele terminar de pular Tipo, quando ele cair no chão Que você pode atirar de novo Você, ó Dá o QS, R, E, pula Aí tem que esperar ele cair no chão Quando ele cair que você pode dar outro tiro No chão não, cara No chão você pode dar um monte de seguido, tá ligado? Sem precisar esperar cair no chão Porque ele já tá no chão, tá ligado? Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham entendido aí E, cara, olha aqui Eu vou só mostrar pra vocês como é Que fica a velocidade Com esse chute E com a Kukri Pra vocês verem, ó Com o chute Com a Kukri Tá vendo, cara? É muito Tipo, tem muita diferença, cara Então, véi Eu acho que eu achei isso muito apelão Mas enfim Espero que vocês tenham entendido aí E vamos voltar pra gameplay E, véi, mandar um salve aí, ó Pra um install, pro HDK e pro Wolf Que me ajudaram É nóis Tamo junto Rapaziada, vocês viram aí Que eu só tenho um vídeo ensinando Como que faz, tá ligado? É basicamente isso Não é nada complicado, véi É só você combinar duas teclas Apertar o R e o E E, cara Você vai conseguir fazer isso Se você quiser fazer um adicional Você pula, tá ligado? O R, o E e o espaço Mano, é muito fácil Eu só digo uma coisa a vocês No começo Vocês vão apanhar muito Tipo, eu no começo Que assinasse as primeiras partidas Que eu fui jogar Tentando fazer isso Eu toda vez Eu ficava dando reload, tá ligado? Eu apertava o R E esquecia de apertar o E Aí eu matava um cara Aí lá ia recarregar a arma Sem querer, mano Era um saco Mas depois você vai Você vai acostumar É o que eu digo, cara Treina, mano Você depois vai ficar Você vai ficar o tempo todo Dando R e E Você não vai nem se tocar, tá ligado? Vai ser instantâneo É tanto, cara Que depois dessa sala aí Eu fui jogar um PD E, cara Eu tava jogando um PD Fazendo a troca desse jeito E, cara PD, eu não recomendo você fazer assim Faz a troca normal Usando o Q Porque, mano Senão você vai se lascar Porque, pra você que não sabe Quando você dá o chute Se você estiver andando E você chutar A boneca meio que dá uma travada Então, mano Vamos supor Tu tá lá andando Aí tu vê o inimigo Tu pega Dá o kickscope nele E aperta E Aí vem logo em seguida Atrás do teu inimigo Tua boneca vai parar Tá ligado? Você vai ficar meio que travado Então vai ser mais fácil Pro teu inimigo te acertar Então, mano Em PD Eu não recomendo você fazer isso Só se tiver muitos caras assim Tá ligado? Te arrodeando Aí, mano Tu joga o chute lá E tenta dar uma cagada E tenta matar todo mundo Rapaziada E foi isso aí, mano Eu queria deixar um salve especial Pro Mano Chita E pro Pai do Nada É nóis Tamo junto E misturado aí E rapaziada Vocês viram que a gameplay, cara Tem 12 minutos Eu gravei uma gameplay de 12 minutos aí E véi Não tinha como eu colocar os 12 minutos completos Porque eu não tinha o que ficar falando Nesses 12 minutos Então eu recortei aí as melhores partes E botei só as melhores partes aí Pra vocês darem uma olhada, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se esse tutorial te ajudou Não se esquece de dar aquele joinha maroto Cara, o canal do Mamentos Os feedbacks Tá top Graças a vocês Então vamos continuar Vamos deixar bonito esse negócio Não se esquece de compartilhar Pro coleguinha teu O colega tem dúvida, mano E como fazer o QS com o chute da víboras Manda esse vídeo pra ele Que eu vou esclarecer tudo Beleza? Não se esquece de curtir minha página no Facebook Cara, lá é muito importante É meu segundo canal Eu posto prints, é Eu ganhando armas Posto vídeo ganhando armas Posto vídeo zoeiros Posto tudo De vez em quando eu faço open jobs lá com a galera Respondo todo mundo lá E é nóis, rapaziada E valeu Fui E até mais Fui Tchau 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 Tchau